Hiperplasia prostática benigna as melhores opções de tratamento. Incapacidade de urinar infeções do trato urinário pedras na bexiga danos nos rins sangue na urina. Na BPH, da glândula da próstata aumenta de tamanho. Pode comprimir a uretra que percorre o centro da próstata. Isto pode impedir o fluxo de urina da bexiga através da uretra, para o exterior. Ela pode causar urina para uma cópia de segurança na bexiga, retenção, que conduz à necessidade frequente de urinar durante o dia e a noite. Outros sintomas comuns incluem um fluxo lento de urina, a necessidade de urinar com urgência e dificuldade em iniciar o fluxo urinário. Problemas mais graves incluem infeções do trato urinário e o bloqueio completo da uretra, o que pode ser uma emergência médica e pode levar lesão para os rins. Tratamento A hiperplasia prostática benigna, BPH, não pode ser curada, assim que o tratamento se concentre na redação seus sintomas. O tratamento é baseado em quão grave são os seus sintomas, o quanto eles incomodá-lo, e se você tem complicações. Decidir como tratar BPH é muito influenciada pela forma como o incómodo seus sintomas são. Índice de sintomas é um questionário interativo que pode ajudá-lo a dizer o quão ruins são os seus sintomas e medir o quão bem o seu tratamento está funcionando. Este questionário classifica a gravidade dos seus sintomas em uma escala numérica. Quanto maior o número, mais você é incomodado por seus sintomas. Quanto mais os seus sintomas incomodá-lo, mais agressivo você pode querer estar em seu tratamento. O tratamento inicial As seguintes recomendações de tratamento para a hiperplasia prostática benigna, BPH, com base em quão ruins são os seus sintomas. Os sintomas que são leves ou que não incomodam você pode ser melhor tratada por vigilante espera. Isto significa que você pode fazer pequenas mudanças no seu estilo de vida para controlar os seus sintomas. Você não tomar medicamentos ou ter a cirurgia. Você tem exames regulares para ter certeza de que seus sintomas não estão piorando. O tratamento de sintomas moderados a graves, pontuação a uma de 8 ou mais, depende de quanto você está incomodado por eles. Se os sintomas não estão a afetar significativamente a sua qualidade de vida, você pode escolher a espera vigilante ou tratamento com a medicina. Se os sintomas são incómodos ou você quer um tratamento mais agressivo, você pode ser oferecido a cirurgia ou terapias menos invasivas, como a terapia transuretral micro-ondas, TUMB, ou ablação agulha transuretral, a TUMB. Complicações da BPH, tais como incapacidade permanente para urinar, infeções do trato urinário, pedras na besiga, danos nos rins, ou de sangue em curso em sua urina, devem ser tratados com cirurgia. Você também pode querer a cirurgia se os seus sintomas não foram ajudou com outros tratamentos. Há algumas coisas que você pode fazer que podem ajudar a reduzir a quantidade de BPH que afeta a sua qualidade de vida. Não tente apressar o seu mixão. Tente relaxar ao usar o banheiro. Espalhe a ingestão de líquidos durante todo o dia. Limite a ingestão de líquidos durante a noite se você acordar frequentemente durante a noite para urinar. Se possível, evitar medicamentos que fazem seus sintomas piores. Tratamento em curso. Se os sintomas de hiperplasia prostática benigna, BPH, permanecem leves e não enfadonho, espera vigilante pode ser sua melhor tratamento. Com este tratamento, você pode fazer pequenas mudanças no seu estilo de vida para controlar os seus sintomas. Você não tomar medicamentos ou ter a cirurgia. Você tem exames regulares para ter certeza de que seus sintomas não estão piorando. Se os sintomas piorarem ou se tornam incómodas, ou se desenvolver complicações, você pode considerar a medicina ou a cirurgia. O tratamento se a condição piora. Se alguma das seguintes situações ocorrer, você provavelmente vai precisar de cirurgia para a hiperplasia prostática benigna, BPH. Você não pode urinar. Seu BPH está causando infeções repetidas do trato urinário, pedras na bociga, ou danos bexiga. Você tem sangue em sua urina que não está ficando melhor e está causando outros problemas, como coágulos que tornam difícil para urinar. Você tem danos nos rins. Continuar a ter sintomas que o incomodam, mesmo com medicamentos ou outros tratamentos. Se a cirurgia parece provável, e tendo em conta a idade da maioria dos homens que se apresentam com esta condição, mais perguntas para avaliar a aptidão para a cirurgia pode estar em ordem. Frequência urinária é muitas vezes um sintoma de apresentação. Pergunte quantas vezes por dia, ele precisa anular e quantas vezes ele tem que subir à noite. Peça também se ele passa pequenas ou grandes volumes de urina de cada vez. Ao indagar sobre a frequência urinária, é necessário distinguir a passagem frequente de pequenos volumes de poliúria. Para esse efeito, pode ser útil para completar um gráfico de frequência-volume. Urgência urinária pode ocorrer e se manifesta como uma necessidade de urinar rapidamente por medo de incontinência. Hesitação ocorre quando ele tem que ficar no banheiro por um tempo antes que ele possa iniciar a micção. Geralmente, há uma fraca corrente e driblos de urina muito e ele pode parar durante o ato. Esvaziamento incompleto da bexiga dá a sensação de ainda ter a urina na bexiga, não importa quantas vezes ele vai. Ele pode até ser capaz de passar mais imediatamente após ele ter terminado. Pode haver uma necessidade de empurrar ou estirpe, aumentando o risco de sincopemicção. Cirurgia A cirurgia é geralmente reservada para aqueles com grande próstata ou a falta de resposta a um julgamento adequado de terapia médica. A cirurgia é necessária se houver retenção urinária aguda, não conseguiu anular ensaios, a recorrente imatúria, o TI, insuficiência renal devido à obstrução ou falha de tratamento médico. A prostatetomia aberta, vaporização transurtral da próstata, TUVP, é reservado para aqueles com uma próstata maior que 80 gramas, pedras na bexiga ou divertículos da bexiga e pacientes que não pode ser posicionado para a cirurgia transurtral. O núcleo interno do adenoma da próstata é descascado para fora, deixando a zona periférica atrás. Pode haver perda de sangue significativa com necessidade de transfusão. A prostatetomia aberta geralmente tem excelentes resultados em termos de melhoria do fluxo urinário e sintomas urinários. Ressecção transurtral da próstata, RTUV, é agora a técnica padrão. Uma bainha de trabalho é colocado na uretra através do qual um dispositivo de mão com um laço de arame conectado é colocado. Um diatermia corte é executado através do laço de modo que ele pode ser utilizado para raspar o tecido prostático. Quando for bem sucedida, é uma excelente operação que não envolve a inserção do abdômen. Mas ele pode ter complicações. O sangramento pode ser difícil de controlar. Fluído de irrigação pode ser absorvido na circulação através das veias corte. Um catéter é necessário até que o sangramento parou. Estenose urtral pode ocorrer. Pode haver ejaculação retrógrada após a operação ou danos aos nervos que pode causar disfunção erétil. A inserção de implantes de elevação uretra-prostática pode ser usado quando o homem deseja dispor de um processo com um menor risco de causar disfunção sexual. A nucleação do laser lomi-1 da próstata, o LEP, é igualmente eficaz. Tem uma taxa menor morbidade e está sendo considerado como primeira escolha quando disponíveis. Minimamente invasivas terapias geralmente envolvem a destruição calor do tecido prostático. Através da uretra, a energia é transferida para destruir o tecido, na forma de laser, micro-ondas, ondas de radiofrequência, de ultrassom de alta intensidade e de alta tensão de energia elétrica. Incisão transuretral da próstata, TUIP, ou ablação agulha transuretral, TUNA, pode ser oferecido como uma alternativa à RTU de próstata para pacientes que desejam evitar, ou que são impróprios para a cirurgia, mais invasivo. Ambos os tratamentos, no entanto, têm uma taxa de recorrência maior do que TURP. Se o tamanho da próstata é maior do que 80 gramas, este restringe as opções para a ressecção transuretral da próstata, TUIP, ou LEP. Deve notar-se que as opções cirúrgicas são improváveis de serem procedimentos definitivos. Técnicas mais recentes, como a embolização da artéria próstata, estão sendo pesquisados para avaliar a segurança e eficácia.